Ai, ele era um pão. Ai, Alfredo, que saudade eu tenho de você. Ainda não superei sua partida. Você foi o único homem que me amou de verdade. E que eu amei de verdade. Você me tirou da desgraça e me tornou uma rainha. Me deu muito amor e carinho. Agora estou aqui, uma situação tão complicada. Meu professor está sendo julgada, correndo o risco de ser presa. E eu estou aqui, correndo o risco de perder o nosso hostel, que você me deu com tanto amor e carinho. Até hoje eu cuido desse hostel como se você estivesse aqui entre nós. Eu só queria que você estivesse aqui para poder me ajudar a resolver esse problema. Ai. Meu Deus! Alfredo? Eu só queria que você estivesse aqui. Alfredo, meu amor, você está aqui. Meu Deus, isso não pode ser real. Alfredo, meu pão, meu mundo, meu céu, meu homem. Que saudade de você, minha filha. Que saudade da época que a gente queijou. Ai, que saudade desse seu rabetão. Dessa tua faca molada na carcinha que caia no chão. Quando você se despia pra mim, Joana. Alfredo, que saudade de você e do seu cabelo grisalho. Da sua pele enrugada, da sua cadeira de rodas. Do seu soro pendurado ao lado da nossa cama. Eu fui o homem mais feliz quando te conheci, Joana. Você me fez ter a morte mais feliz que um homem podia ter, Joana. A sua sentada foi fatal, mas eu morri feliz. Por ter uma mulher tão maravilhosa ao meu lado nos meus últimos anos de vida, Joana. Ai, Alfredo, meu mundo caiu quando você partiu. Por favor, volta por mim. Joana, eu não posso. Eu tenho pouco tempo. Eu decido o plano espiritual só pra poder te falar, Joana. Te falar toda a verdade, Joana, meu amor. Que verdade, Alfredo, querido. Se prepara, pois o que eu tenho a dizer é algo muito importante. Que vai salvar você, o hostel e a sua funcionária, Joana. Ai, meu bem, querido. Fale, estou pronta. Você pode me dizer a verdade. Joana, a verdade é que você está sendo enganada por quem você menos imaginava. Quem? Aquela pessoa na qual você confiou na sua amizade e até incluiu no testamento, ela mesma, a Rainha Bato, Joana. Como assim, hein, meu bem? Joana, eu não tenho muito tempo. Por isso, eu vou falar muito rápido, resumindo. A Rainha Bato, sei de que você a incluiu no seu testamento. Ela vem tentando acabar com você. Matá-la, Joana. Joana, ela quer te matar, Joana. Sim, Joana. Ela foi a responsável que mandou a morta golpista na sua casa para roubar as suas joias e o contrato penopicial. Ela é quem pagou a chilena para tentar te destruir. Mas há pouco tempo, a chilena descobriu que a Rainha Matos não ia dividir o hostel com ela e acabou saindo do barco de tramas dela, Joana. A Rainha Matos postou as fuck news sobre você de propósito, sabendo que eram mentiras para te prejudicar. Ela é quem pagou a tadinha para te sequestrar e te matar, para alertar o que é seu, o que foi nosso, Joana, minha vida. Mas, Alfredo, eu não estou entendendo. Foi a própria Rainha Masca e dessas meninas que eu fui sequestrada. Mas ela tentou em me ajudar. Tudo é encenação, Joana. Ela queria que as meninas chegassem no cativeiro com você morta sem a tadinha do local do crime para incriminar a Fonxinha e a Bianca, tirando-as do caminho. Mas se não fosse a motoca de 988 cilindrada da Helena Almeida, as meninas não teriam chegado a tempo e teriam sido presas, incriminadas por sua morte. Joana, a Rainha Matos, ela pagou a Xelena para ela fazer a cabeça da Fonxinha. Eles colocaram uma espingarda no quarto da Fonxinha e introduziram-na para atirar no casamento, Joana. A Rainha Matos se casou com colete à prova de palas. Debaixo do vestido, deu com uma bolsa de sangue falso para que a Fonxinha fosse presa. Já que ela sempre atrapalhava os plenotelos, Joana, ela enganou a Xelena e sua bandida e a bandida de Estela, prometendo dividir-se a fortuna com eles, caso eles ajudassem a tirar o que é seu. Mas, no fim, ela pegaria tudo para ela. Meu Deus, Alfredo, meu mundo caiu. Calma, dona Joana. Seu Alfredo, com licença, será que o senhor não poderia nos dizer como encontrar as provas de tudo isso para levar no tribunal? Está tudo no computador da Rainha Matos. Ela tramou tudo isso no vati-vati-web, Joana. Você tem que dar um jeito de entrar na casa dela. Abrir a conversa dela com a Xelena, com a Tadinha, com a Estela. Tira a frente e preme levar no foro antes da martelada final, Joana. Ai, meu Deus, Alfredo. Eu vou sim correndo lá. Eu vou acabar com a Rainha Massa da Tadinha desgraçada. Ai, nem vou com a minha faca na calcinha. Já vou com o meu cutelo na calcinha para desossar. Ai, Alfredo, meu amor, muito obrigado. Será que eu poderia te beijar? Sim, meu amor. Vai depressa. Meu tempo aqui está acabando. Ai, que beijo gostoso. Como eu senti a falta desse beijo, Joana, Joana, meu amor. Ai, eu também, meu amor. Joana, eu tenho que ir. Fique bem. Faça tudo certo. Não perca tempo. Adeus, meu amor. Até a morte. Adeus, eu te amo. Ah, esqueci de falar outra coisa importante. Joana, sabe? Alfredo? Ele queria dizer mais alguma coisa. Será que era muito importante? Ai, não sei. Mas, Bianca, nós temos pouco tempo. Temos que ir no apartamento da desgraçada da Ré Amados. Pegar todas as conversas. Sim, vamos. Senhora chilena bandeja Malavéia. Você foi intimada para depor nesse tribunal porque foi citada pela Ré Senhorita Afoncinha Cropped da Silva como responsável por induzi-la a cometer um crime na igreja de Pocqueville na data de 15 de novembro de 2019. A informação é verídica, senhora chilena. Mentira da mais descabida possível. Eu nunca teria feito isso. Você fez. Fez sim, diabo mentiroso. Vagabunda desgraçada. Eu vou te dar um cachete. Boca porra! Não pode chegar a palavra do tribunal lá, caralho! Perturbação! Ai, desculpa, senhora meditíssima. Como eu ia dizendo, é tudo mentira desta Afoncinha. Ela é mau caráter. Está mentindo todo o tempo aqui neste tribunal. Mas a acusada jurou perante a Bíblia da Santíssima Rihanna, senhora chilena. Que absurdo! Mentir diante da santidade! Então a senhora afirma ser mentira o que ela afirmou com relação à senhora? Sim, senhora. E o que a senhora tem a dizer sobre a senhora Matos? Ela se acusou na intenção de rivalizar contra a senhorita Afoncinha? Essa tinha aí? Com certeza, não duvido. Temos um impasse, senhora meditíssima. A acusada foi desmentida pela testemunha que afirmou não tê-la induzido a cometer o crime. Mas ao mesmo tempo, temos a informação de que a senhora Matos realmente cometeu um crime contra a lei de sororidade, que é uma cláusula pétrea. Agora eu sou divertida! Quem é que eu rodei no... Meu Deus! Aí entrando aqui de volta, o que a gente percebe? Que as cachorras têm um quarto, gente. Olha aqui, as cachorras dormem aqui. Não é a empregada que dorme, não. Não, gente, é o cachorro que tem... Me respeita, sua pockzona safada. O que é isso? Eu sou um porco. Não sou cachorro nenhuma, não, caralho. E sem contar que eu sou um porco mágico. E se vocês não saírem daqui, eu vou morder o rabo do céu. O que é isso? Coisa! Como que nós vamos entrar? Está trancado. Ai, é pra isso que eu sempre tenho minha faca na calcinha. Nossa, dona Jona, essa sua faca arrebenta até fechadura. Essa faca arrebenta toda. Ah, e aqui está a computadora reamada. Vamos ver o WhatsApp. O Eves está aberto. Deixa eu ver. Olha aqui, Bianca. Essas todas as conversas de mesa está planejando acabar comigo e tomar hostel. Olha só as conversas com a chilena, com a Estela, com a tadinha. Ai, que mulher pilantra. Ela me enganou pra minha confiança. Diz que eu era amiga. Ai, eu acreditava. Vinha tomar chá com ela e tudo. Faz uma confidência. Ai, Alfredo, muito obrigado por ter me alertado. Anda logo, não temos muito tempo. Tira os prints e imprime. Mas, Meretíssima, a minha cliente não cometeu nenhum crime. Não há provas. Ora, ora, Meretíssima. Não há provas suficientes, mas há testemunho. A Fonsinha jurou. Ela disse a verdade. A chilena confirmou. A Raia Matos é a responsável por tudo. O crime dela anula o crime da minha cliente. De forma alguma, minha cliente foi atingida por uma bala da cravícula. Silêncio do tribunal. Isso aqui não é um boteque da esquina de vocês, não, porra. Vocês vão me deixar doida, maluca, lolol da cabeça. E olha que eu vou dar a martelada final. Esse negócio de lei de sororidade é uma palhaçada. Tem que prender todas as tuas. Mas você sabe o que se encontra no artigo 13? No artigo 13 da Constituição. Sabe o que está escrito no artigo 13 da Constituição Criminal? Você sabe? Não sei e nem quero saber. Calma, posso falar um pouquinho? Por favor. Você não sabe de nada? Eu estudei nove anos. Nove anos, moça. Eu estudei nove anos. Foi metade da minha vida. Eu vou bater o martelo. Cala a boca. Não vai ter volta. Cala a boca. Porque senão o martelo eu vou bater pra primeira que eu me irritar. Não bata o martelo agora, meretriza, amor. A minha que é inocente, porra. A minha que é inocente. Eu levei um tiro. Eu sou inocente da história. Meu pai, amado. Meu pai achada. Bianca, vamos logo. Arrume-se logo. Vamos ao tribunal. Há tempo de entregar os prints. Será que vai dar tempo? Alô, Juliana? Armaria, mana. Alguém tá prestes a ser condenado aqui. E eu acho que vai ser a lagartixa da Fonsinha. Mana, tem umas provas aqui que vai inocentar ela e salvar todo mundo. Armaria, então a gente ir embora logo, mana. O mais rápido possível. Ai, mas mesmo assim, eu acho que não vai dar, não. A martelada final que vai decidir tudo já vai ser dada. A juíza tá pronta pra encerrar esse julgamento. Ai, meu Deus, Bianca. Nós não temos mais tempo nenhum. A Fonsinha vai ser condenada. Como é que é? Minha dona vai ser condenada? Sim, Robson. Ela vai ser presa pra sempre e não vai ter mais volta se nós não chegarmos a tempo com as provas da inocência dela no tribunal. E parece que nós não temos mais tempo nenhum. O que é isso, mano? Tá tirando? Mas ela não vai ser presa, não. Sabe por quê? Ai, por quê? Eu sou um porco mágico. Vocês esqueceram? Eu tenho o poder de me teletransportar. Pena que toda vez que eu uso ele eu acabo perdendo um tempinho de vida. Mas a Fonsinha que me salvou de ir pro forno. Ela que me acolheu e me deu amor e carinho. Eu devo a minha vida pra ela. Dá essas provas aí, caralho. Toma. Hasta la vista, barangas. Eu tô indo salvar a minha gostosa. Ops, a minha dona. Tô cansada. Já decidi. Como não temos prova o suficiente pra incriminar a senhora Rainha Matos eu decido que a senhora Fonsinha é culpada pelo crime de tentativa de homicídio pré-meditado, duplamente qualificado juntamente com o crime de desrespeito à lei da sororidade. Entendeu? Agora eu vou bater essa porra desse martelo e morreu. Morreu! Não antes de eu mostrar isso bem aqui pra senhora. A Fonsinha é inocente, porra. Aqui estão as provas. O que é isso, menina? Roberson! A Fonsinha é inocente, porra. 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 Obrigado.